Eu estudo na Escola Ana Macedo Maia e eu estou participando do concurso da Algo Queremos, é um concurso internacional. Eu estou concorrendo na categoria desenhos, na faixa entre os 10 e 12 anos. Eu fiz o meu desenho, tipo assim, pensando na tipo assim, as pessoas jogando lixo, cada ano vai piorando, até um certo ponto que a água não fica mais potável. Eu queria que as pessoas parassem de jogar tanto lixo nos mares, nos rios, nas praias. Eu achava que eu não ia ganhar por causa que o desenho estava muito simples, mas agora eu estou vendo e o meu desenho está internacionalmente, que é uma conquista bem grande, não é? Eu estou concorrendo a dinheiro, a prêmio, a certificado e eu estou muito feliz, Curi. Estou representando o Brasil e eu também estou concorrendo com outros países. É um motivo de muito orgulho. Imagine a família como está feliz e nós, enquanto escola, onde a gente vê realmente que a educação vale a pena e mostrando para os outros alunos que eles também podem um dia estar na situação dele. Nós acreditamos que eles têm potencial para ir muito longe, né? Prova disso é o Lucas. Eu me sinto realizado como estudante de escola pública. Eu me sinto realizado como estudante de escola pública de escola pública.industria, eu me sinto realizado como estudante da escola pública, sim, eu me McKovila, eu me sinto realizado como estudante de escola pública. A W Вс Всל